Pessoal, vamos falar de preço dos combustíveis, que já estão altos, mas vão subir mais ainda. Se preparem, hein? Realmente a situação está complicada. Vamos entender esse problema. Essa notícia foi sugerida por Escaloa Loba, alongador do Xandão vai no pescoço, sommelier de político, let's go Brandon, agrido comunistas democraticamente, Peter manda beijo pra vó, chorei largado, rei supremo do Capistão, funcionário em estágio. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, isso aí não é novidade pra ninguém, todo mundo sabe, o combustível está caro pra caramba, tem subido constantemente. Anuncia aqui a Folha de São Paulo que já subiu mais 3,3% na última semana e que já custa mais de R$ 7,00 em alguns estados brasileiros. Realmente uma situação bastante complicada e pior, a tendência é piorar daqui pra frente. Por quê? Você está vendo falta de combustível, de energia, principalmente na Europa, na China, no Japão, em vários lugares. Na Europa, a Inglaterra voltou a ativar usinas de carvão. No Japão, o primeiro-ministro japonês já falou que vai reativar usinas nucleares. Vocês lembram? O Japão teve o acidente de Fukushima e daí ele decidiu sair fora de energia nuclear, desligou um monte de usina, planejava virar um país livre de energias nucleares, abriu mão, vai voltar atrás, vai voltar a usar energia nuclear. Agora o Japão, a Europa, a Inglaterra voltou a usar carbono. O que está acontecendo? Bom, são dois fatores que estão acontecendo no mundo que estão levando a essa crise energética. Falta de energia, de qualquer forma. Gás, carvão, gasolina, diesel, combustíveis fósseis, energia nuclear. O que está acontecendo? Os dois fatores são. O primeiro deles foi a questão da pandemia. A pandemia desarrumou todo mundo, pegou todo mundo no contrapé. Porque quando houve a grande crise lá em 2020, ninguém sabia quanto tempo que a economia ia ficar estagnada, quanto tempo ia durar o Fique em Casa, se iria haver recuperação da economia ou não. Então muitas empresas pararam operações, pararam investimentos, pararam investimentos para crescimento, sem saber como é que isso ia andar. E lógico, também a própria pandemia em si, o próprio fato de muita gente ser obrigada a ficar em casa e não poder ir trabalhar no escritório, esse tipo de coisa, acabou atrasando muitos projetos. E com isso, como a economia voltou rapidamente, foi realmente no mundo todo, teve uma recuperação muito rápida da economia depois da pandemia, principalmente nos países que foram mais moderados nos lockdowns, mas a economia voltou muito rapidamente e pegou de surpresa todo mundo. O pessoal foi pego no contrapé, tinha parado, tinha desinvestido, diminuído capacidade e de repente se viu com uma demanda muito alta, isso causou um problema. Mas não é o único problema. O outro problema que está acontecendo em paralelo com isso é justamente a questão da preocupação ambiental. As mudanças climáticas que o pessoal tem visto aí, vai ter agora a COP26 agora em novembro, que certamente vão inventar um monte de regra nova, de acordo novo lá para reduzir as emissões de gás carbônico, mas já existe muita coisa hoje em dia, inclusive o pior de tudo tem sido o tal do ESG, que embora seja uma norma não coercitiva, é uma norma que pode ser adotada livremente por entidades financeiras, o fato é que há uma pressão muito forte, principalmente de governos europeus, pela adoção dessa norma. Então, embora seja uma norma voluntária, em tese as empresas, os bancos, os grandes investidores, não precisam aderir ao ESG, mas o fato é que a pressão de governos tem sido grande o suficiente para que eles façam essa adesão e isso tem atrasado um monte de projetos. Eu fiz um vídeo lá no Visão Libertária falando sobre uma mina de carvão na Austrália que foi cancelada porque não conseguiu financiamento devido a requisitos ESG. Ou seja, o pessoal não quer mais financiar poços de petróleo, não quer financiar mais minas de carvão e o problema disso tudo é que as outras energias que existem são muito mais caras, demoram muito mais tempo para dar valor. O pessoal gosta de falar de energia eólica, solar e coisa e tal, que são altamente questionáveis, o impacto ambiental também é grande, não sei o que lá, E pior, a geração de energia não chega ao patamar da hidrelétrica, da nuclear e de combustíveis fósseis. E veja, é aquele negócio, energia hidráulica, a gente está chegando no limite, mesmo aqui no Brasil, que ainda tem muito potencial para usina hidrelétrica, a maior parte dos locais onde é possível fazer hidrelétrica no Brasil agora é na região norte. Aqui no sul, sudeste e nordeste não tem mais muito lugar em que tenha esse tipo de coisa. É o mesmo problema na Europa. A Europa não tem mais muitos rios. Onde dava para fazer, eles fizeram. Então não tem muito como expandir. Para expandir tem que ser uma das outras, e cortando combustíveis fósseis fica só nuclear e essas novas que na verdade ainda estão muito experimentais ainda. Enfim, isso está gerando um impacto de preço. Quem paga essa coisa toda, dessa paranoia ambiental toda, é você, meu amigo. É a gente que paga isso no combustível. É o que a gente está vendo nesse valor aqui. Agora, se você acha que isso vai melhorar, é aí que vem o problema, meu amigo. Essa é a notícia. Não vai, não. Olha só, vai piorar e muito. Olha só, a Petrobras negou inicialmente o risco de desabastecimento e cortes de pedidos de combustível. Então a Petrobras está dizendo que operou o seu parque de refino num fator de utilização alto, que é o normal e não sei o que lá, e que não iria deixar de atender ordens. Mas se você ver por esse outro lado aqui, já mudou a história, dizendo que ela admite risco de desabastecimento de combustíveis em novembro. O que especificamente a Petrobras está falando aqui. Ela está falando que houve uma demanda atípica de pedidos de fornecimento de combustíveis, ou seja, as distribuidoras querem comprar mais combustível da Petrobras do que ela tem para fornecer e, portanto, eventualmente, segundo ela, alguns pedidos não serão atendidos. Hoje em dia, como é que funciona? As distribuidoras fazem pedidos para a Petrobras. Eu quero comprar tanto de gasolina, de diesel, não sei o que lá. E a Petrobras atende aquele pedido e coisa e tal, e aí o cara vai lá, bota o caminhão dele lá no ponto de distribuição e pega, ou recebe por duto, dependendo do caso. Mas o fato é que já havia reclamação de associação de distribuidores de combustíveis dizendo que houve uma série de cortes unilaterais nos pedidos feitos de gasolina e óleo diesel e, finalmente, a Petrobras reconheceu que sim, que houve alguns pedidos cancelados e ela alegou exatamente essa demanda atípica, ou seja, o aumento da demanda. Por que está havendo esse aumento da demanda? Eles não explicam aqui exatamente, mas você pode pensar várias coisas. Primeiro, justamente o medo de desabastecimento. Seria a primeira coisa que faria as pessoas quererem comprar mais de alguma coisa. Isso acaba gerando, inclusive, um ciclo de retroalimentação muito ruim. Você viu isso lá nos Estados Unidos, em alguns outros lugares do mundo, com papel higiênico. O pessoal estava com medo de faltar papel higiênico, aí ia lá e comprava quantidades enormes de papel higiênico e aí isso causava a falta de papel higiênico. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de medo pode ser uma coisa. Outra questão é, como eu falei para vocês, os preços estão ruins e a perspectiva é de piorar, porque essa crise energética é mundial. Está todo mundo correndo atrás de conseguir mais energia. Não é uma coisa rápida de você conseguir. Não tem como você cavar um poço rápido, criar uma usina nuclear rapidamente. Não existe isso. Todas essas coisas, esses investimentos, levam muito tempo. Então, a coisa vai demorar, vai gerar problema. Então, pode ter também muita gente querendo comprar combustível já para estocar para uma eventual alta, mas no futuro. Então, essa demanda atípica é o que a Petrobras está justificando para cancelar alguns pedidos. E ela lançou uma nota à imprensa falando que, olha, ela está funcionando com a capacidade plena, não sei o que lá. Então, não está faltando. Não é que ela não esteja produzindo combustível o suficiente. O que está acontecendo foi realmente um aumento da demanda acima do esperado nessa situação. E, bom, é importante deixar claro que isso não quer dizer que vai faltar gasolina nos postos. O fato de algumas distribuidoras não estarem conseguindo comprar gasolina e diesel não quer dizer que vai faltar. Por quê? Porque essas distribuidoras têm estoque. Elas podem já estar cheias. Elas podem estar querendo justamente especular com esse combustível. E também tem estoque nos postos de combustível. Então, assim, não quer dizer necessariamente que vai faltar combustível no Brasil. Agora, isso aí indica claramente para a possibilidade do preço subir, né? Porque você sabe, oferta, demanda. Se a demanda continuar grande e não houver um aumento da oferta, a chance de aumento de preço realmente é uma coisa bastante complicada. E veja, isso aqui, a gente está falando de Brasil, mas esse jornal aqui é o Jornal de Portugal e também lá eles estão enfrentando o exato mesmo problema. E eles falam os exatos mesmo motivos que eu falei aqui, a questão do ESG, da preocupação ambiental que está diminuindo as possibilidades de energia e também a questão da pandemia que acabou atrapalhando muitos investimentos. lá também os combustíveis têm subido e a tendência é subir mais ainda. E curiosamente, uma coisa que eles falam aqui, isso tem acontecido no mundo todo, Estados Unidos está com o preço de combustível mais alto, Japão, China, está todo mundo enfrentando esse negócio. O preço do combustível é uma commodity mundial hoje em dia, quando sobe, sobe no mundo todo. E curiosamente, esse jornal aqui de Portugal fala sobre a possibilidade de diminuir impostos dos combustíveis para tentar não gerar tanto impacto no preço final. Lá o cara enrolou, o Marcelo Rebelo de Souza, falou que dependerá da gravidade da situação, entendimentos de nível europeu, enfim, deu aquela enrolada básica para não diminuir imposto. Aqui no Brasil, existe uma proposta também de alteração no ICMS que passou na Câmara, está indo para o Senado, mas como eu falei para vocês, é muito pouco provável que passe no Senado, seria ótimo se passar no Senado, porque é menos imposto para a gente no combustível, poderia de fato reduzir o preço do combustível um pouquinho, não é nada muito significativo, mas poderia ajudar alguma coisa, mas lógico, os Estados já estão chorando, como eu falei que chorariam, calculando em 32 bilhões as perdas com projetos que alteram ICMS, não sei o que lá, como assim perda, o imposto é roubado das pessoas, o ladrão quando deixa de roubar ele tem uma perda, é isso? Não, não é assim não, não é assim que funciona não, é um absurdo esse troço, esse tipo de gente que considera que imposto é uma coisa justa, não, não é, imposto é roubo, sempre, é roubo, o ladrão quando ele deixa de roubar, ele não tem perda, ele deixou de roubar, é diferente, então no final das contas aqui estão calculando em 32 bilhões que eles deixariam de roubar com ICMS, o que mostra que esse projeto é muito bom, mas justamente por isso a gente imagina que ele não vai passar no Senado, porque como vocês sabem, eu falei na época que eu falei sobre esse projeto, isso é mais, uma coisa mais populista lá do Lira, de falar que, olha só, a gente está fazendo uma coisa aqui, o Senado lá que está empacando tudo, e de fato, o mais provável é que não passe no Senado, mas eles vão poder dizer na eleição, a gente tentou, o Senado que não quis, o Pacheco que fez merda lá que sentou em cima do projeto e não botou para votar, enfim, aliás, isso está acontecendo com um monte de projeto lá no Senado. Bom, e só para concluir esse assunto aqui, o ex-presidente da Petrobras deu uma entrevista em que ele falou que eu acho um absurdo que no final das contas o governo fica tratando a empresa como se fosse dono da empresa e coisa e tal, e não é assim, coisa e tal, olha só, aí é que está a questão, por isso que eu falo, eu concordo com ele, não deveria ser, deveria ser privatizada a Petrobras o quanto antes, a origem do problema, é lógico, se você olhar aqui o pessoal do Cidadão, eles botaram uma outra manchete aqui, não, que Bolsonaro trata a empresa como se fosse, Bolsonaro acha que é dono da Petrobras, não sei o que é lá, o que ele disse não foi Bolsonaro, ele disse o Estado, o governo, acha que é dono da Petrobras, e o problema é justamente esse, não foi só Bolsonaro, todo presidente do Brasil acha que é dono da Petrobras, lembra da Dilma, que segurou o preço dos combustíveis, obrigou a Petrobras a segurar o preço dos combustíveis até o dia da eleição, no dia seguinte o preço estume lá em cima, enfim, isso é um absurdo, o que deve fazer nesse caso era privatizar a Petrobras, já que o governo não é dono da Petrobras como ele próprio admite, seria excelente esse negócio, já vai, já está aí, só tem que privatizar, e quanto antes, privatizar melhor, e privatizar e quebrar em pedaços, isso é o ideal, isso é o que precisa ser feito realmente, não tenha dúvida, o grande, o que você tira dessa entrevista do cara aqui é como é importante privatizar a Petrobras, seria outra coisa que poderia fazer uma diferença enorme no mercado de combustível no Brasil, você quebrar a Petrobras em vários pedacinhos e privatizar todos eles. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta, basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.